As ideias já fervilham na sala principal do Sapo Codebits. A contagem decrescente para o concurso de programação agarra os participantes aos portáteis. Nós somos programadores, somos bons em qualquer coisa. Temos de pegar nessa qualquer coisa em que somos bons e fazer algo de volta para a sociedade. E o que fizeram foi tão bom que lhes valeu a vitória no Sapo Codebits. As opiniões do júri e do público foram unânimes. Carolina, Basílio e Pedro tinham a semente de uma ideia. Mas o Sapo Codebits acabaria por ser o palco certo para a desenvolver-a. O nosso projeto é o projeto Nilo, ou Nelo em português. Nilo vem de knee lock, ou seja, a tranca de joelho. É uma alternativa às próteses metálicas para doentes com pólio ou doentes que não tenham problemas de motricidade ao nível do joelho. É uma ligadura têxtil que consegue ser flexível e automaticamente passar com um estado rígido, conseguindo com isso travar o joelho e permitindo apoiar naquela perna em segurança e depois voltar a desbloquear e permitir a passada. Vai alternando de acordo com os sensores que detectam a intenção do utilizador. Os vencedores falam do sangue, suor e lágrimas das primeiras 48 horas do Codebits. Resumidos no terceiro dia em 90 segundos, a concursos tiveram 50 projetos apurados para a final do concurso de programação. A qualidade está a subir. O projeto que venceu é muito interessante porque aplicaram duas tecnologias, por menos que estavam aqui a ser demonstradas no Codebits. Uma foi o 3D printing com o nosso parceiro Be Very Creative e outra foram os biosinais com o Vitalino. A plateia esteve cheia e apesar de continuar a ser essencialmente masculina, a verdade é que este ano a presença feminina foi mais notada. Mas o Codebits é sempre mais do que o concurso de programação. Escolhas não faltam entre as diversas palestras, as demonstrações tecnológicas ou as opções de antes de mim. Do Codebits o SAP sai com mais de 80 mil euros virtuais transacionados através da MEO Wallet e também sai com novas ideias para o desenvolvimento do serviço. Cada participante recebeu mil euros numa conta de comerciante, quem comprou e vendeu mais, recebeu prémios. Balanço mais do que positivo para 3 dias com cerca de 900 participantes, 130 palestras, 25 workshops e muito mais. Eu sei que digo isto todos os anos, tenho consciência disso, mas acho que este ano aconteceu algo no Codebits. Demos um salto muito grande em termos de diversidade de conteúdos. Foi o Codebits com mais parcerias de sempre. Os projetos subiram muito em qualidade e temos uns índices de satisfação para já dentro do evento muito alto. Os oradores adoraram, os portugueses e estrangeiros, por isso correu tudo muito bem, não tivemos problemas demais. Os próprios voluntários e organização, excepcionalmente este ano, conseguiram dormir alguns deles. Portanto, estou muito satisfeito. Acho que a máquina está aliada, o conceito funciona, é vencedor. Vencedor é também um dos momentos mais picantes do Codebits. Tem assim o nuclear chili, de pôr a boca a arder. Acreditam não, depois de mais um sapo Codebits, parece haver razões para acreditar que geek is the new sexy. Quem o diz é o portal sapo, que por estes dias lhe diz qual o geek ideal para si. Tchau, tchau.